Oi, aqui é o Papelos, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos ter mais um reaction Que é a do Sixie, que é com Wave Então vamos lá pro vídeo que eu tô ansioso Então vamos lá 3 e... C9 Eu nem sei, gente, o que esperar desse comeback Como eu não vi nada, nem teaser de foto eu vi Pra eu ficar surpreso, né, na hora mesmo Mas isso aí é uma baixa, tá, gente? E é lindo Tá perfeito nesse comeback Já entrou com tudo Será que tem a ver alguma coisa com pirata? O refrão? Chocadaço Que refrão diferente Tá de cropped, né, o Bias? Nossa, eu amei E o cabelo dele também tá lindo Nossa, eu amei essa música Nossa, eu tô de cropped, gente Eu amo o idol de cropped A famosa blusa da Celine Que todo mundo, todo idol já usou Mas os looks, tão servindo looks Eu amei esse da... Esse jeans O look jeans Nossa, mas eu amei o rap dele nessa música, gente Ó, o refrão de novo Olha isso, gente É um refrão muito diferente Eu amei Nossa, gente Estão realmente no mar Literalmente Olha, que lindo Essa cena High notes agora Meu Deus Eles fazem tudo E mais um pouco Gente, eles arrasaram Esse comeback Eu amei Acabou Gente, eu amei esse comeback Eu amei esse refrão de Eu amei, amei Gente, é muito diferente Eles serviram looks Eu amei o look Que eles estão de jeans O meu bai A gente tá incrível Com aquele cabelo todo Multicolor Tá perfeito Mas foi esse o vídeo de hoje Esqueça de se inscrever A gente deixa seu like Me siga nas redes sociais Beijão, tchau, tchau Tchau.